A professora percebeu e mandou que todo mundo passa de ler. Então eu sempre queria ganhar 10 para não dizer que eu tinha a cérebro atrofiada. Então é assim. Sempre quero ganhar 10. Até agora eu quero fazer agora com vocês. Quero ganhar 10. 10 é pouco, tá senhora? Eu queria pedir uma soma de palmas para... Muito obrigada. Uma honra, tá bom com a senhora. Eu agradeço muito vocês. Sempre é bom fazer lembrar a minha vida inteira. É muita coisa que eu queria contar, acho que caramba aqui o dia inteiro.